Em Malhação, Tato vai ficar revoltado ao descobrir que foi roubado pelo próprio pai. O adolescente dará dinheiro ao alcoólatra em recuperação para comprar um botijão de gás, mas Aldo gastará tudo em cachaça e chegará bêbado em casa. Saiba tudo o que vai rolar na novela Tinder Globo com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal! Ao lado de K2, o estudante verá o pai chegar cambaleante acompanhado de sua namorada igualmente bêbada. Eu não acredito, pai. Você bebeu com o dinheiro que eu te dei. Vai lamentar o garoto. Você tá louco? Eu bebo com o meu dinheiro. Vai rebater o pingonço. Já com a fala mole. Vamos parar com essa palhaçada, pai. Cadê o botijão de gás? Vai questionar o filho. Alterado, ele se fará de desentendido sobre o assunto e oferecerá bebida. K2 ficará revoltada com a cena protagonizada pelo pai do personagem de Matheus Abril. O rapaz vai tentar acalmar a namorada e pedirá para que ela vá embora para que seja poupada dessa cena lamentável. Em seguida, Tato vai desabafar que tinha esperança de ver o pai dar a volta por cima e superar o problema com a bebida. O alcoólatra incorrigível explicará que pretendia comprar o gás, mas acabou encontrando amigos no bar e acabou bebendo. Filho, me desculpe. É que seu pai... Eu sou doente. Justificará Aldo. Não vem com essa de se fazer de vítima. Você prometeu se tratar. A verdade é que você não é macho para encarar esse tratamento. Você é um covarde, inútil, fracassado. Eu tenho vergonha de ser seu filho. Vai finalizar o personagem de Matheus Abril nas cenas que vão ao ar a partir do dia 4 de setembro. E aí, você está curtindo a reprise de Malhação? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.